Muito boa tarde pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui a Nova Lá de Alta Floresta e hoje nós vamos falar das nossas ofertas para esse Natal. Uma lavadora de 9kg da Consul, uma super oferta, 1.839 à vista ou 12x de 185,90. Esse lindo conservador da marca Esmaltec, olha só que descontão para esse final de ano para você que vai descarnar o boi, o porco aí. De R$ 2.535,16 por apenas R$ 1.901,37. Olha só que bacana, super espaçoso, duas portas, todo o espaço que você merece aí para você guardar as suas coisas nesse final de ano, nesse Natal, beleza? Vocês que querem animar a sua festa de Natal, gente, estamos com uma super promoção aqui também da nossa caixa Unbox Gladiador de 850 watts. Ela está saindo 12 parcelas de R$ 93,00 apenas. Gente boa aqui de Alta Floresta, nós estamos com vários produtos aqui na loja com 20, 25 ou até 30% de desconto. E um desses produtos é esse lindo refrigerador, grande, alta capacidade, 553 litros da marca Electrolux de R$ 7.342,00 por apenas R$ 5.506,00 à vista ou parcelado no cartão de crédito. Olha só que bacana, bastante espaço aí para você guardar os seus alimentos nesse Natal. E para você, dona de casa, que quer preparar a sua ceia de Natal, uma bela refeição na sua ceia, temos esse lindo fogão aqui, mesa de vidro, da Miller, Pia Série, fogão, tripla chama, em aço chumbado, as trimpas. Ele está saindo apenas 12 parcelas de R$ 148,90. Quero falar para você agora de um dos nossos campeões de venda aqui da loja, esse lindo freezer da marca Consul, que é lançamento, pode ser usado também como refrigerador, tem chave para você trancar ele. Apenas 12 parcelinhas, sem juros e sem entrada no carnezinho da loja, de R$ 282,00. Beleza? Então venha para a loja, aproveita essa super oferta de Natal. Olha só que maravilha, pessoal. Para você que vai receber a sua família nesse fim de ano, precisa de espaço, a gente toma com toda a linha de sofá em 12 vezes, sem juros e sem entrada aqui na Nova Lar. Conforto, retrátil, tem sem ser retrátil também, de canto, 2 e 3 lugares, do jeito que a senhora, dona de casa, precisa. E aqui na Nova Lar, pessoal, toda a nossa linha de cama box, você compra até em 12 parcelinhas, sem juros e sem entrada no carnezinho. São vários modelos de cama, de solteiro, casal, queen, até aqueles modelos maiores, maiores, king, até em 12 parcelinhas, sem juros, no carnezinho da loja. E para você, dona de casa, que quer preparar aquela vitamina, preparar aquela batida, estamos com o nosso liquidificador da Mundial Turbo, 12 funções inox aqui para você. Ele está de R$ 265,00 por apenas R$ 238,00. E lembrando para vocês, não perder a nossa super oferta, até o dia 24, véspera de Natal, estaremos abertos até as 18 horas, 6 da tarde. Todos os nossos roupeiros aqui da loja, assim como esse lindo roupeiro aqui, com espelho inteiriço, você compra até em 12 parcelinhas, no carnê da loja. Sem juros e sem entrada. São várias opções de roupeiro, tem roupeiro com porta de correr, tem roupeiro com e sem espelho, para você organizar a sua roupa, agora nesse final de ano, começar o ano com guarda-roupa novo. Em nome de toda a equipe Nova Lá, aqui de Alta Floresta, nós queremos desejar um Feliz Natal e ótimas festas para você!